Mudar um pouquinho de assunto, os acidentes aqui nas estradas da região envolvendo animais soltos na pista aumentaram 30% no ano passado. Só que em 2017 os números continuam aumentando. Duas pessoas já morreram no intervalo de uma semana nesse tipo de acidente. O filho da dona Jandira morreu aos 40 anos de idade. Ele perdeu a vida num acidente de carro quando bateu num búfalo que atravessou a rodovia Gabriel Melhado em Birigui durante a madrugada. O acidente foi no início do mês. O carro bateu na barreira de concreto e capotou. A colisão foi fatal. Agora a família tenta encontrar o dono do animal para que ele seja responsabilizado pelo acidente. Uma pessoa trabalhadora, cheia de vida, por causa de um animal, a pessoa morre numa pista dessa. Isso é vários que acontece. Eu chorei, agora outra mãe chorou. A gente quer fiscalização, tomar parte disso daí, porque vai ficar só morrendo gente. Para a polícia, todo cuidado é pouco, porque esse tipo de acidente tem sido cada vez mais comum nas rodovias do interior paulista. Os acidentes fatais envolvendo animais na pista aumentaram 30% no ano passado e a maioria ocorre durante a noite. É o horário que tem menos visibilidade para o condutor. É o horário que muitas vezes o animal tem a pelagem escura, confunde com o asfalto, por exemplo. Do total de acidentes envolvendo animais nas rodovias estaduais da nossa região, uma média de 10% está relacionada a atropelamento de animais. E a gravidade é maior, quanto maior é o animal. A maior dificuldade da polícia rodoviária é identificar o dono do animal solto na pista para que ele seja penalizado. E o mais importante, tenha mais cuidado para que outros acidentes não aconteçam. O fator principal, o que deveria prevenir mais, seria o dono daquele animal de grande porte, por exemplo, ele ter os cuidados necessários para que esse animal não saia para a rodovia, para que ele realmente fique fechado lá na fazenda, no sítio. Menos porque esse proprietário responde penalmente e civilmente pela omissão na guarda desse animal. Esse tipo de acidente acontece com mais frequência na parte da noite, porque segundo especialistas, o que acontece? Os animais são atraídos pelas luzes do farol do carro e também pelo calor que o asfalto proporciona. Por isso que a gente consegue identificar muitos mais acidentes envolvendo animais depois que o sol vai embora. Então toda atenção, todo cuidado tem que ser sempre muito redobrado nas estradas. Se você está passando por algum trecho que viu algum animal solto ali às margens da pista ou próximo da pista, já para, vai lá no telefone da concessionária ou se não pega o telefone com o carro parado, liga para o 0800 do DR e faça a denúncia para que eles consigam retirar o animal da pista e evite acidentes com mortes como o que nós mostramos aí na reportagem da Michele.